Dia 8 de agosto é o Dia Internacional do Pedestre. Um dia para refletirmos sobre os cuidados que todos devemos ter com quem está a pé. Uma vez que o trânsito é um ambiente coletivo e diverso, a falta de desrespeito pode causar acidentes que muitas vezes, infelizmente, leva a algo pior. Vimos situações em que os veículos não paravam atrás da faixa de pedestre. Muitas pessoas ficam até sem saber o que fazer. A combinação de imprudência e desrespeito às normas de trânsito pode transformar uma simples travessia em um evento perigoso. A educação é terrível, o pessoal não respeita ninguém, entendeu? É só isso. Isso pode causar um acidente, né? Às vezes a gente já viu acidentes aí. Inclusive a multidão de pessoas dessas aí, pessoas idosas que iam acima e iam no lado, acaba chegando e bate, chega por isso, né? É assim que funciona o Brasil. Na vez de atravessar aí, acaba passando na faixa, acaba passando na frente ou atrás e não está nem aí, né? E às vezes isso pode causar um acidente, não é mesmo? Às vezes, a gente não, ele mesmo. O guarda municipal ajudou um pedestre a atravessar a rua por conta da correria que está a cidade. Conversamos com ele para mostrar a causa de tantos acidentes. O trânsito de Bacabá hoje já está muito intenso, muitos veículos e a demanda é grande de veículos nas ruas. Então, muitos pedestres também não atravessam na faixa de pedestres também. E quando vão atravessar, muitos motoristas não respeitam a vez do pedestre. Então, a gente sempre está aqui para orientar aqui no centro, aqui para evitar que acontecessem alguns acidentes. Cada um tem que fazer essa parte, tanto o pedestre quanto o condutor de veículo. Isso. Na verdade, todos nós somos pedestres, até os condutores também, né? Quando eles estão, eles estacionam os seus veículos e vão atravessar na faixa. Então, se, por exemplo, um motorista tem o costume de não parar para algum pedestre na faixa, quando ele for atravessar na faixa e se o outro motorista não parar para ele, vai ficar zangado. Então, ele tem que ser consciente também de parar na faixa para o pedestre. E o pedestre também tem que ser consciente em atravessar na faixa, não tentar atravessar fora da faixa. E com consciência, todos vão evitar acidentes. É fundamental que tanto motoristas quanto pedestres estejam atentos e conscientes para garantir uma vivência mais segura nas ruas. Legenda por Sônia Ruberti